Parte 2 do vídeo quebrei e agora, tá? Se você não viu a parte 1, vai lá e veja, porque é importante. Eu vou só continuar o vídeo anterior. Venda tudo o que você tem, venda tudo, vai para o muquifo, mas não confunda a sua visão de fora com a sua visão de dentro. São duas visões diferentes. Visão de fora significa a minha vida está péssima, isso aqui está desgraça. Isso é visão de fora, isso é visão do passado, não é visão do presente. É a visão daquilo que você fez no passado que está refletindo no seu presente. A tua visão de futuro é o que você imagina que vai se realizar de acordo com as suas ações no presente. Então, a sua visão de fora são as ações do passado. A sua visão de dentro é o teu presente construindo o teu futuro. E você vai sempre viver em três tempos diferentes, passado, presente e futuro. Passado, resolvendo as dívidas, resolvendo problemas. Então, reserve um bom tempo para o teu passado. Mas tem que ter uma hora que você vai viver e aí você vai agir no presente para resolver o passado. Legal. E aí uma hora você está no presente. Estado de presença. Se conserte dentro, por dentro. Se conserte. Coloque as peças no devido lugar. E existem diversas ferramentas para isso, não vai dar tempo de passar nesse vídeo. Mas se conserte, ok? Esteja presente. Seja grato. Grato pela sua vida. Grato, inclusive, pelos seus problemas. Terceiro tempo é o futuro. Imagine o que você quer. Porque isso te motiva. Imagina onde você vai chegar. Cada dia você imagina. Cara, eu vou chegar lá. Tire foto da desgraça que está a sua vida. É isso mesmo. Como assim, Conrado? Tira foto. Tira foto. Foto com o celular velho que você comprou usado. Não com o novo que você já vendeu. Tira foto. Por quê? Porque isso vai ser a tua jornada. E você vai se motivar. Quando você tira foto de tudo que é a desgraça que está acontecendo na sua vida, você vai pegar... E você vai imaginar o seguinte. Eu vou usar essas fotos aqui daqui a três anos, quando eu estiver numa outra situação, para contar para as pessoas. Olha onde eu estava. Hoje eu me arrependo de não ter tirado fotos da hora que eu estava vendo coisas que eu não gostava. Eu tinha que tirar foto daquilo. E ele falou o seguinte. Cara, que legal. Olha isso aqui. Olha da onde eu estou saindo. Olha da onde eu estou partindo. Para chegar num lugar que eu sei que eu vou chegar. Por quê? Porque todo dia eu trabalho e muito. E aí eu vou chegar lá em cima. Legal. Tira foto. Isso vai te motivar. Isso é um mecanismo estranho, mas isso vai te motivar. Pode acreditar em mim. Olha para aquelas fotos com orgulho. Quando você pensar que você já está lá no futuro, você vai olhar para a foto e falar o seguinte. Olha da onde eu saí. Isso vai te motivar. Vai criar um estado emocional diferente em você. Então, venda tudo. Vá para o muquifo, mas não confunda a sua visão de fora com a sua visão de dentro. Tem família? Converse todos os dias com a sua família sobre isso. Converse. Tranquilize-os. Mesmo que você não estiver tranquilo, não deixe eles mais preocupados. Tenha o seu espaço para descarregar a sua tristeza e a sua raiva. Mas não é na sua família. A sua família precisa da sua força. Você foi lá, o empreendedor que fez a coisa, acreditou, tinha vários sonhos. Agora, não deu certo. Ou seja, está tudo bem. A vida é assim. Não foi a primeira, eu tenho certeza, nem vai ser a última. Então, apoie a sua família para que eles te apoiem. Tenha o seu tempo de luta. Tudo bem chorar, deitar no codo da sua esposa e se debulhar em lágrimas. Está tudo bem. Mas não apavore ela. Levante, limpa o rosto e fala. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Todo dia. Núcleo familiar. Todo dia. Se junta e conversa. Se junta e conversa. Puts, Conrado, mas a minha esposa me deixou porque eu quebrei. Então, não era para ser. Deixa ela ir porque em uma hora ou outra ela ia te deixar. Deixou por falta de dinheiro? Deixa ela ir. Que bom. Que bom que já foi. Que bom que foi cedo. Foi cedo. Quando você está numa situação difícil, é onde você descobre quem são os seus verdadeiros amigos. Hoje, quando eu quebrei, eu quebrei em 2000, em março de 2000, em agosto de 99, agosto é o meu aniversário, mesmo o meu aniversário. Em agosto de 99, eu tinha 300 pessoas na minha festa de aniversário. 300. A gente fechou um bar. Foi uma festa de arromba. Em agosto de 2000, eu tinha duas pessoas no meu aniversário. Uma delas era eu e outra era um amigo meu. E até hoje é um amigo meu. Então, lógico, né? O cara que foi o único cara na minha festa de aniversário, lógico que é meu amigo até hoje, isso faz 19 anos. Então, você na situação difícil, é que você mede quem realmente é seu amigo ou não. Isso é ótimo. É um excelente termômetro para você saber quem é que vai continuar na caminhada junto com você lá na frente. Só vai beber champanhe comigo quem comeu grama junto comigo também. Então, tenha esse pensamento mais núcleo familiar. Se a tua esposa está te apoiando, apoie ela também e não a preocupe. Mesma coisa marido e mulher, tá? Você é mulher e o teu marido está te apoiando? Legal, ótimo. E aí vocês vão fazer um plano em conjunto para sair daquela situação o mais rápido possível. Todo santo dia você vai sentar, você vai pegar as contas, você vai analisar o que entrou de dinheiro, o que saiu de dinheiro, cortou todos os gastos, mas todos é todos. Você não precisa mais ter Netflix, você não precisa ter TV. Você não precisa ter TV. Se diverte com rádio, com Spotify, com YouTube. Você não precisa ter cama. Vende a cama e fica com o colchão no chão. Tá ótimo, Conrado, mas aí eu vou me sentir humilhado e tal. Tira esse sentimento daí. Tira esse sentimento e faz o que tem que ser feito. Vende tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Tudo que não é necessário. Vende a roupa. Vai num brechó e vende. Fica com aquela roupa que você vai usar. Mas saiba que aquilo é transitório. E, obviamente, saiba que você tem dois dinheiros. O dinheiro que você vai pagar as suas contas, dívidas, e o dinheiro que você vai investir para conseguir mais dinheiro. Em ordem de prioridade, como eu estava falando. Primeiro, sua equipe. Pague sua equipe. Segundo, pague os fornecedores. As pequenas empresas. Quem mais precisa. Terceiro, pague os bancos para você ter crédito. Quarto, pague o governo. Que é lógico, o governo você parcela em 60 meses e está tudo bem. Saiba quem você vai pagar e sempre troque dívida ruim por dívida boa. Se você tem uma dívida que te consome, cheque especial, te consome 12% ao mês, você vai trocar por uma dívida melhor. Uma dívida que te consuma menos ainda é uma dívida, mas troca uma coisa pela outra. Vamos para a parte 3 desse vídeo. Para a parte 3 desse vídeo, vamos para a parte 3 desse vídeo.